A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 295, 295 famílias que participam do nosso programa e que contam um pouco da sua história. Nós gravamos o nosso Papo na Varanda numa tarde de quarta-feira, no dia 10 de maio de 2023. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 19 e também neste sábado, dia 20 de maio. Tem o apoio do Jornal de Beltrão. O Jornal de Beltrão você pode ter em sua casa de terça a sábado com todas as informações da nossa região, notícias, o Jornal de Beltrão que faz uma grande cobertura. Tem também o apoio da Vídeo e Foto Central, que trabalha com fotos, com vídeos, faz a restauração de fotos. Se você tem uma foto em casa que você quer restaurar, quer melhorar a qualidade, fotos antigas, fale com o pessoal da Vídeo e Foto Central, que está em Ampere e atende toda a nossa região. Tem um evento, uma festa, um aniversário também, fazer um DVD. Pode falar com o Isélcio, com a Lígia, da Vídeo e Foto Central. Bem, está na minha agenda há algum tempo aí para a gente gravar um papo na varanda com o Sr. Alfredo da Silva, mais conhecido por Zacaria, que não é o Zacaria dos Trapalhões, mas é o Zacaria que ele vai me contar porque é Zacaria depois. O Sr. Alfredo nasceu no dia 26 de abril de 1936. Bah, já completou 87 anos o Sr. Alfredo. Ele foi casado durante 53 anos com a dona Otília Fernandes da Silva. Em memória, já nos deixou há 11 anos, não é? Ele teve com ela oito filhos. Tem mais ou menos, contamos, mais de 30 netos, bisnetos. E ele mora no Rio Tunal, município de Manfrinópolis. Estamos na casa dele, inclusive, com o meu amigo João Baiano, que é Gero, que estava nos aguardando aqui na bodega. E também a filha, a dona Maria, que tem várias casas aqui, que mora o pessoal aqui. E o Sr. nasceu aonde, Sr. Alfredo? Eu nasci em Campos Novos, Santa Catarina. Como era o nome de seus pais? José Fernandes da Silva e Guilhermina Árvores da Silva. E o Sr. teve muitos irmãos? Onze irmãos. Onze irmãos? E o Sr. era um dos mais velhos ou um dos mais novos? Sem ser o mais velho ou outro. O Sr. era o segundo? O segundo. O segundo. E o que vocês faziam lá em Campos Novos? Trabalhavam no quê? Nós trabalhávamos na agricultura. O meu avô era fazendeiro. Fazendeiro. Mas nós trabalhávamos na serra. Na serra? O que vocês plantavam? O que vocês plantavam? O que vocês escolhiam? Nós plantávamos milho, feijão, mandioca, batata. Sim. Velocinha. Velocinha. Abóbora, moranga, munganga. Perguntava de tudo. Abóbora, os porcos, olha pra vocês. É pra vocês? Uma abóbora. Mas um doce de abóbora. Um guisado de abóbora não tem comida nem outra. Mas é verdade, um doce de abóbora não tem coisa melhor. E vocês tinham muita terra lá? O seu pai tinha muita terra? Pouca. Tinha 15 as queixas. Pois é, e eram 11 irmãos. E o Sr. é o segundo da família? Todo mundo trabalhava na roça? Todo mundo trabalhava na roça. E então, quando ia pra mesa assim, dentro de casa, a polenta era grande? Sim, tinha que ser de comer essa mesa. Ah. É? É. Vocês comiam bastante? Nós comiam bastante. Pô, lenta. Quando nós estávamos tudo em casa, nós éramos 13 e o meu pai tinha mais um pião ainda. Meu Deus do céu. 14. Ah. Os piados humiam tudo num quarto e as meninas no outro quarto. Tudo. É, os piados humiam tudo num quarto. É. A montada e as meninas no outro. Muito bem. Lá em casa também era assim. Nós humiam num quarto e as meninas no outro. E o irmão meu, ainda por sorte, mijava na cama. Mas lá também tinha desses outros. É? Porque fazia o estrago. Fazia o estrago também? Muito bem. É, muito bem. E o senhor, senhor Alfredo, o senhor foi pra aula? Foi pra escola? Foi. Foi? É. Eu tinha quatro anos de estudo, mas eu acho que estudei bem mesmo um ano. Aham. Porque ia só pra comer merenda? Mas não tinha merenda naquela época. Eu era só se levasse uma batata doce. Tinha que levar. Uma delancia. Cinco quilômetros de distância. Cinco quilômetros? Mas com certeza ia de ônibus. De ônibus, no pé. A pé? A pé. Quando nós estávamos voltando da aula, no verão nós sentávamos numa sombra lá pra descansar. Ah, se tivesse uma polenta velha três dias. É. Muito bem. Então, e a professora era braba? Não, a professora era bem legal. Bem legal. Sim. E o pai, o que dizia pra vocês quando vocês iam pra escola? O que o seu pai dizia, o seu José? Ele aconselhava pra nós ir pra estudar. Se brigasse lá na aula, não era pra contar. Ah, é? Se contasse, ele batia de novo. Ah, sim. Então, se brigasse na escola, o seu José passava cinta em casa? Passava cinta. Passava cinta. E era longe a igreja onde vocês moravam? Primeiro, era longe, nem tinha. Nem tinha. Era só na cidade. Sim. E era longe. E como é que era o seu pai e a sua mãe? Eles eram rígidos com vocês? O Walter Mendes passava cinta? Ah, o pai não era tanto, mas a mãe, cada passo, passava lá de marmelo. Ah, é? Fininha, mas levantava churice, não sei. Fazia vergonha no lombo? Fazia vergonha. Muito bem. Então... O pai não batia. Ah, é? Que coisa, geralmente as mães são mais mansas e, no seu caso, a sua mãe era mais brava. É. É. Muito bom. A mãe passava a hora de marmelo. Passava. E vocês brincavam muito? Do que vocês brincavam naquele tempo? Mas na aula nós brincavamos de cabo de guerra. O que é cabo de guerra? Um acorde, uns cinco de um lado, outros cinco e puxando. Um puxar para lá, para ver para onde é que ia mais. É. Para ver quem que arrastava os outros. Quem que arrastava os outros. Cabo de guerra. Era divertido, então. Mas era bom ir. Era bom. Viu? E os onze irmãos, todos trabalhavam na roça? Todos trabalhavam na roça. Mas então era uma coivara, assim? Era... E era tudo na enxada, era tudo na foia? Tudo na enxada e na foia. Plantar trigo de enxada no inverno, descarto. Plantar trigo de... No mês de junho, julho, lá dá gelo, velho, é de vinte e cinco sentidos. Lá é muito frio, né? É. Muito frio, né? Muito frio. Essa hora ainda tinha tojão de gelo. E vocês plantavam trigo de enxada e de pé no chão? De enxada e de pé no chão. De enxada porque era muito morro? Não, porque não tinha carçado naquela época. Sim. O primeiro carçado que eu ganhei no final do meu palco foi um parto de manco, para ir na aula. Mas tinha um morro, quando era para ir para a aula, a gente balava, caía, pegava o casto de manco e jogava no mato. Muito bem. O senhor falou que a igreja era longe, vocês iam no terço lá? Não, rezavam assim nas casas. Nas casas? Sim. De noite rezavam? De noite. Viu? E o senhor conheceu a dona Otília aonde, a sua esposa? Lá mesmo. Lá mesmo. O senhor ia em muitos bailes? Ia bastante. O senhor tem uma cara assim de quem gostava de namorar bastante e dançar? É, não, só um pouco. Só um pouco? É, era muito namorador? Um pouco, não muito. O senhor fala a verdade para nós aqui, tá? E o senhor conheceu a dona Otília aonde? Num baile, numa festa? Num baile. Num baile? Como é que foi de uma olhada assim e tal? É. O baile era tocado só com uma gaita e um violão? É, só com uma gaita e um violão. Gaita e um violão. Sim. E o baile não tinha luz elétrica, era só? Sim, era, como é que eles viram? Lampião? Lampião? Quando dava uma briga, a primeira coisa que o cara fazia é quebrava o lampião. Quebrava o lampião. Ah, e ainda era pouco o lampião. Ah, é? O mais era a vela descer de abeia. Ah, é? Aí pregava nas travessas lá. Sim, sim. Para fazer, para clarear. Mas era bom dançar meio no escurinho, né? Não era bom dançar meio no escurinho? Não era ruim. Não era ruim? Mas o pai e a mãe da moça cuidavam, né? Cuidavam. Cuidavam. Naquele tempo o namoro não podia chegar muito perto, né? Não podia chegar muito perto. É, espiava pelo buraco e tinha também as velhinhas que quando iam para algum lugar o pessoal ia cuidando, os irmãos da moça iam cuidando, né? Sim, sim. Eles cuidavam, né? Eles cuidavam. Quando os pais não iam, não responsáveis. Sim. Sim, a gente deixava eles bem lá na frente para poder abraçar a moça, né? Muito bem, muito bem. Sr. Alfredo, o senhor namorou há muito tempo, Sr. Alfredo? Dois anos. Dois anos. E como é que foi para pedir ela em casamento? Como é que foi para pedir ela em casamento? Se acorajou? Tomou uma pinga antes ou como é que foi? Não, naquele tempo eu não tomava pinga. Ah, sim, sim, sim. Chegou e disse, olha, eu quero casar. Sim, é. Foi assim. Foi assim. E o casamento foi aonde? O casamento já tinha uma igreja mais perto, em Abedão Batista. Hoje é município. Sim. Mas em Abedão já tinha paróquia. Sim, senhor. Tinha padre permanente. Sim. E casaram lá nesse local? Sim, casaram. De manhã teve festa? Em Abedão Batista teve festa, teve bairro. E alguns que eu já conversei falaram que foram a cavalo. Eu fui a cavalo. Hã? Eu fui a cavalo, nós fomos a cavalo. A cavalo e a noiva? Também. Também? Fizeram com o meu santo time. É, a noiva cavar. É. A noiva cavalo, mas foram um cavalo só, cada um com o seu cavalo? Com o seu cavalo. Cada um com o seu cavalo, né? Muito bem. Daí teve festa? Teve só churrasco e baile de noite. Ah, fizeram um baile. Hum, muito bem. E o senhor casou, ficou morando junto com o seu pai ou o senhor já tinha um rancho para morar? Tinha um rancho já. Sim. Já tinha um rancho. Tinha uma cama lá com colchão de paia, travesseiro de pena. Travesseiro de pena. É. Foi a lua de mel no colchão de paia. É, daquele tempo era que tinha, não tinha outro. Não tinha outro. O senhor morou muito tempo ali, daí, com ela? Talvez um. Morou muito tempo? 25 anos. 25 anos. Eu vim pra cá há... Eu tinha 25 anos. Pois é. Não, não. O senhor veio pra cá com 25 anos. O senhor casou com quantos anos? Com 20. Com 20. Então o senhor ficou 5 anos morando lá. Muito bem. E o senhor, daí, quando casou com ela, foi? Continuou trabalhando lá na terra do seu pai? Não, eu tinha um pedacinho de terra pequenininha, mas tinha dois aqui. Sim. Mas era só pra... Trabalhava mais na terra do meu pai. Arrendava de outro. Sim. Plantava milho, feijão? Milho, feijão. Pra trilha? Trigo, pra colheira só com trilhadeira? Trilhadeira do braço. Do braço? Foicinha? Foicinha, foicinha. E maia do manguai. Ah, é. Limpava, como é que eles diziam, a pá, aquelas peneiras do Itaquara. Entendi. É, ali que vocês limpavam. Então o feijão também era no manguai. No manguai. Um ano lá nós... TRIEMO 160 sacos de milho na mão. 160 sacos de milho. Eu ia... Trocava o meu tio. Uma noite nós íamos fazer ceirão na casa dele. Até a meia-noite. De boiando milho, a outra noite... Tudo na mão. Tudo na mão. E levavam no munho e vendiam nas bodegas? Não, esse era pra... Foi pra vender. Pra vender. E daí puxavam nas burros até onde chegava o caminho. Daí puxavam com a carroça, com os burros? Não, mas só nos burros. Não tinha carroça. Ah, daí puxavam no cargueiro? No cargueiro. No cargueiro? Duas burras por vez. Duas burras. Cada cavalo. Cada cavalo. Uma burra do lado ou a burra do outro? Uma burra do lado, por dois. Porque se botasse só de um lado, caía, né? É. O burro não saía do lugar. É, o burro não saía. Ia puxando os burros ou ia montando os burros? Não, eles largavam eles iam da frente. Ah, é? Mas é quatro, cinco. Porque é a longifa. Sim, senhor. E eles largando, eles vão sozinhos? Vão, só tocar. Olha, senhor. Repontar eles assim. Repontar os burros. Bom, seu Alfredo. Daí o senhor resolveu de vir pro Paraná. O senhor já faz 63 anos que mora aqui no Tunal. No Tunal. Quem que indicou pro senhor vir aqui pro Paraná? A primeira iniciativa foi do final do meu pai. Eu tinha um cunhado dele que morava aqui no... Aquela época era município de Santo Antônio. Santo Antônio, isso aí. Daí foi pra lá contando vantagem, que no Paraná deu o livro que era louco e bom. Batata doce dado uns cento e quantos quilos, mandioca uns cento e quantos quilos. Feijão, plantava um quilo, cunhia cinco burros. Minhos, que era besta de uma... Meu pai resolveu de vir pra cá. Ah, o seu pai veio também daí? Veio. Daí veio todo mundo? Veio o seu pai e todos os filhos? É, uns ficaram lá cuidando, depois vieram, deram pra vender o terreno lá. Sim. Viemos isso pra cá. Olha só. E quantos dias levou pra trazer essa mudança pra cá? A mudança veio rápida. Mas eu levei... Oito dias na estrada e três noites. Oito dias e três noites? Por quê? Tá nos cavalos. Ah. Você veio a cavalo de lá? Eu vi a cavalo, nós ficamos lá. E a cavalo de campos nobres? E um cachorro junto. É, é. O que tem um cachorro junto? Não, companheiro. Naquele tempo falavam que tinha muito bandido, que era perigoso. Aí chamam cachorro. É. O senhor veio num cavalo e ele veio no outro. Eu chamo doze cavalos. Quantos? Doze. Doze cavalos? Meu Deus do céu. Se fosse sete. Eu ia dizer que era conta da mentira, mas doze? Nós éramos uma turma de irmãos e cada um tinha um cavalo. Ah, mas então vocês vieram todo a cavalo. Não, só eu e meu irmão que viemos a cavalo. Os outros puxados? Os outros tocados. Sim, mas tinha que dar... Cargueiro. Que nós... Para trazer o revirado. Sim. Se não saísse prevenido de casa, passava fome. Pois é, eu ia perguntar, tinha que comer na estrada, tinha que tratar os cavalos, tinha que dar água? Como é que era? Mas tinha que... Quando parava para do meio dia, os cavalos passavam em um pasto da bolsa, sabe? Uma hora e meia, duas horas. E de noite, vocês dormiam aonde? Como é que era? Quando era uma aposta, nós dormíamos... Ensinando debaixo de uma árvore. Tinha trazido uns lençóis lá, umas roupas? Tinha... O vestou... Capa de chuva. Conheceu as capas de alvo? Que era de... Mas quando chovia, manhava, de noite não dava. Tem que ter umas cobertas e enxutas. Pois é, mas o senhor já era casado e daí a sua esposa veio com a mudança, então? Veio com a mudança. E vocês vieram a cavalo de Campos Novos até aqui? Até aqui. Passaram aqui por Beltrão e vieram vindo? E Beltrão tinha só aquela rua, Júlia Seis, cavaleiro ali, e umas casinhas velhas. Sim. Ali onde é o quarteiro hoje, tinha um gramadinho livre, nós sortamos de rolo para passar. Falavam que era um quarteiro, mas não tinha nenhuma casa. Nenhuma casa. Não tinha nenhuma casa. Sim, então foi 12 dias de lá até aqui. E os cavalos, não teve nenhum que cansou, que adoeceu? Cansado. Sim. Chegaram cansados. Mas também tinha que andar devagar, né? Não, e as viagens apressadas, tinha noite que nós íamos cestear lá, 3 horas, 4 horas da manhã. Cestear? O que é cestear? Dormir um pouquinho. Ah, cestear é dormir. É, tava que tinha que descansar, né? Peguemos um dia 20, 22 de setembro. Peguemos a chuva, o garoa frio ali no horizonte, com esse campo de palma ali, mas viajamos o dia inteiro e a noite inteira, não dava pra parar. Olha só, o senhor Alfredo e quem que era o outro senhor irmão que veio? O Vardo. O Vardo. Sim, daí? Ele mora ali em Capitão, é vivo também ainda. Mais novo que o senhor? Mais novo. Mais novo que o senhor, o Vardo. Mas é uma aventura, né? Vim de a cavalo, de campos novos até o Rio Tunal. De Beltrano pra cá era só picada. Só picada. O senhor, pode falar. Quando o Carlos é mudado, a gente é ali. Olha, não tem as bodeguinhas ali. Mas não era por ali, as estradas onde é agora. Sim. E daí daqui pra baixo tiveram todos os cavalos. Aqui não passava carro. Tinha um pau caído na estrada, tinha um pequi com facão, cortando os gaios. E tinha muito mato aqui? Mas tinha bastante. E morava muita gente por aqui? Mas tinha bastante. Tinha mais do que agora. Ah, sim. Já tava povoado. Povoado aí. Daí foram derrubando os matos aqui. Derrubando os matos. Derrubando tudo. Quase. Derrubaram, fizeram lavoura. Lavoura. É. É isso. E daí vocês iam na missa, no culto, aqui no Tunal ou ali na Santa Terezinha? No 15. No 15? É. Porque o seu pai morou aqui ou ele foi morar ali no 15? Não, ele morou aqui. Morou aqui. O seu pai e sua mãe, então, eles faleceram aqui? Faleceram aqui. Aqui é o seu José e a dona Guilhermina. Os dois já são falecidos. Faleceram aqui na... No Tunal. No Tunal. Por que será que já era Tunal aquela vez? Por que será que fala de Rio Tunal? É, por causa das Tunas. Conhece as Tunas? Aquelas que dá no... Dá uma folha larga, assim, arca. E tem bastante ainda ali. Tem? Ah, é um mato ou o Tunal? Tunal. Daí, Rio Tunal. É, Rio Tunal. E daí tem um riozinho aqui, não tem? Tem um rio, né? Tem. Aqui é... Nos documentos de terreno é a sanga do tigre. Sanga do tigre? Sanga do tigre? Porque será que tinha tigre também por aqui? Não, tinha um senhor de idade que morava ali. Chamava-se de Pedro Tigre. Não sei se era assinatura ou o quê. Pedro Tigre. Pedro... Pedro... Pedro Tigre. E nos documentos de terreno está a linha do tigre. Linha do tigre. É, o tigrinho. O tigrinho é o arroz do tigre. Era um senhor que morava ali. Pedro Tigre. O senhor conheceu ele? Conheci. Conheceu. Bom, e o senhor falou que morava bastante gente aqui. Daí, a festa, os encontros, daí na igreja... O senhor falou que ia lá no 15. Era só tinha no 15. Tinha só no 15. Mas no Barra Grande era mais perto. Mas tinha três rios. E eu já tinha as crianças voltadas na doutrina. E pra cá não tinha rio. Pra lá, quando o rio enchia, vocês já estavam pra lá, não podiam voltar. Ah, entendi. Aqui pra ir no... Era um pouquinho mais perto no Barra Grande. Pra cá era um pouquinho mais longe, mas não tinha rio nenhum que... Sim. Que atacasse. E a estrada pra ir no 15 era por aonde aqui? Era por os carreiros aqui. Os carreiros. Os carreiros aqui. E pra ir no Barra Grande já tinha uma estradinha um pouco maior. Os carreiros também. Os carreiros. É. E tem a linha Santa Terezinha aqui também, bem pertinho daqui, né? É. Primeiro era Rio Leão. É, Rio Leão, me lembro. É. Daí, esposa, que criou a comunidade ali, mudou pra Santa Terezinha. Era Rio Leão que eu me lembro, cara. Rio Leão, porque de certinho tinha leão ali. A gente veio fazer... De cima. É. Lá num diazinho, lá no Poço, né? É. Rio Leão. Eu vim ali várias vezes fazer show R.A., fazer festival. É. É. Nós vim fazer conival do Mese ali. Muitos eventos, né? E, então... Mas depois daí de... Depois foi crescendo, daí construíram mais pra cá, né? Daí construímos aqui. E tem um... O astrônio não esteve ali, né? Teve, já estive ali. Já estive ali. Tivemos até um programa ali com a... Ah, é. Que lindo. Uma, duas vezes, né, mamãe? É. Vimos ali com a unidade móvel ali, transmitir ali, né? E o senhor lembra dos vizinhos que moravam aqui perto? Lembra do nome de alguns? Ah, de bastante. Então fale alguns. Tinha o Pinado Vardomiro Dulce, que morava aqui. Tinha o Pinado Vezinho. Tinha o Fernandes também, que morava aqui, que é o sogro do Dauri Teixeira, o velhador. Agora não é velhador. Sim. Tinha o Pinado Antônio Machado aqui. Tinha... Mas já morreram tudo essa gente? Já morreram tudo. Tô só eu. O senhor tá aí firme. Eu tô. Ele ainda tá aqui. Tinha o meu vizinho lá, confinado com o pai do José Rios, o Mojão também. Aham. Então, daqueles lá, tá sobrando o senhor por aqui? Só eu que tô ainda. Mas vai muitos anos. Como é que tá a sua saúde? Mais ou menos. Tá bem? Eu quero que esteja boa. O senhor sempre foi de trabalhar na roça? Toda vida. Toda vida. Como é que era o seu trabalho na roça? Na enxada, né? Enxada, machado, foi ser... E o senhor me disse, bom, oito filhos, né? O senhor criou oito filhos aqui. Os seus filhos, o senhor disse que colocou na escola, na igreja, ali no 15 de novembro. E depois, mais tarde daí? Mais tarde é... Eu tenho uma filha que é freira. Olha só. Como é que é o nome dela? Zelis. E ela é freira onde? Aonde que ela está? Agora ela tá em Foz. Foz de Goçul. Mas ela já teve na Bolívia, no Paraguai, Curitiba, Nova Veneza. Olha só. O senhor é feliz com a filha freira? Graças a Deus. Ela está me assegurando forte e firme. Com certeza ela reza pelo senhor? Ah, bastante. E qual... De vez em quando ela vem visitar o senhor? Todo ano ela vem. Como é o nome dela? Zelis. Freira, irmã Zelis. É, está ali a foto dela. Ah, está ali a foto dela. Isso, depois nós vamos mostrar a foto dela ali. Nós vamos mandar. Que bom, né? E os outros filhos ficaram por aí? Não teve nenhum que ser padre, então? Já que tem uma freira? Tem três filhos que moram em Bertrão. E um mora em Rondônia. Rondônia. Mas é mora em Rondônia. Rondônia. Que cidade de Rondônia? Lembra? Porque... Lá tem várias cidades. Lá tem Vilhena. Tem... Como é que ela... Rondônia. Lá tem... É, tem várias. Mas ela mora em Vila. Por que ela foi... Semana passada... É, senhor. Como é que ela... É... Tem... Fica de a página de Serejeira. Serejeira. É. Ah. Lá em Serejeira. Serejeira. Lá onde mora a Dona Eva Balancim. Lá em... Eu ia fazer umas quatro vezes para lá passear. Mas daí não vai a cavalo. Não. Queria que eu viesse de avião uma vez lá. Não queria vir. Por quê? Por quê? Não, não. Eu fiz medo de cair de lá e morrer. O senhor tem medo de andar de avião? Tenho. Mas olha, é mais seguro que andar a cavalo. Uma vez eu estava lá e tinha uns amigos aqui, o... Que era Santa Folha ali, o Luizinho Giacomone. Sim. E tinha morrido o pai dele ali. Eu estava lá, ele queria que eu viajasse com ele. Digo, não. Digo, eu vou por terra mesmo. É. É. Vá você. O senhor, então, tem medo de andar de avião? Não, tem medo de andar de avião. Tem medo? Mas olha, é muito seguro, é muito seguro, é muito seguro, não é? E então... Columbiária o nome da Terezinha. Como? Columbiária. 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 Columbiária onde ela mora. É o nome do Rio, depois é o nome do município. Ah, olha só. Como é que é o nome dela? Terezinha. Terezinha mora lá. Ela com certeza vai ouvir o nosso papo na varanda pela... Ah, o senhor, nós estamos tudo... É. Sabia que é o negócio dele. O negócio dele, celular, essas coisas dele. É, dele. E o senhor não é sabido com esse negócio de celular? Bem pouco. Bem pouco? Bem pouco. Tem um ali, mas só para... É. Olha só que maravilha, né? Bom, e aqui na comunidade o senhor sempre participou da igreja também? Sempre ajudou? Tudo da vida. Foi. Ainda estou no serviço de religião, mas sou divinista ainda. Que serviço o senhor faz agora aqui na comunidade? Mas eu só ajudo, só recebo o dízimo. Ah, o senhor só recebe o dízimo, o dinheiro? O dinheiro. Ah. Olha, venha pagar o dízimo aqui, pessoal. Isso? E daí depois o senhor pega e... Eu ainda mandei para a ministra todo mês, ela vai prestar conta. Bom, ali em São José vem o padre de Ampere, mas aqui vem de Salgado Filho. É, aqui é de Salgado Filho. É. Lá em cima em São José vem de... Eu já tive festa em São José ali, o padre de Ampere. Então, olha o seu Alfredo, agora ele não é mais de pegar muito firme na enxada, nem no machado, nem no serrota, mas ele é o que arrecada o dízimo. Todo mundo dá um pouquinho para mim. Todo mundo dá um pouquinho para mim. O senhor entrega para a ministra? Para a ministra, vai lá e... Presta conta para o padre. Para o padre. O padre de Salgado Filho é o... O Jurandir. Tem dois, padre. É, dois. Tem o Frei Micael e o Frei Jurandir. Frei Micael e o Frei Jurandir. O Salgado Filho, vocês deram uma igreja muito bonita lá, né? É, o Frei é uma igreja. Muito bonita, né? E eles vêm cada tempo rezar a missa aqui? Trinta dias. Cada trinta dias? Olha só, né? O Jurandir ou o Micael? Quando não vem um, vem o outro. É. Mas os dois são para mesmo. A almoça é com nós, contra o caso, contra o teatro. Sim, sim, sim. É, eles são da mesma ordem dos nossos de Ampere, né? São agostinianos, né? É, muito importante a oração. E o senhor morando aqui nesse local aqui, né? Há sessenta, sessenta e três anos. O que que dá para dizer? O que que mudou? Sim, mas mudou do dia para a noite hoje. É. Aí era só mato, agora é só capim. É. Só pasto. É. Era mato, virou campo. Só fazenda de gado. Só fazenda. Pouca gente. Pouca gente. Pouca gente. Muita gente foi embora, né? A maioria. A maioria foi embora. Ficou os tuos. Só os aposentados no... Na Avenida. Na Avenida. No interior. Só os aposentados. Os novos estão tudo... Estão tudo para a cidade. Os novos... E os aposentados, a maioria também. Algum aposentado que ficou. É. Alguns foram saindo. Foram saindo. Mas o senhor, pelo jeito, gosta de morar aqui, né? Mas eu gosto. Para mim... É. Você tinha... Aquele... Ali no Tigrinho que veio... Quem... Quem conversou comigo, Que me pediu que faz tempo... O seu Celso, né? O Celso mora perto aqui? São parentes. Ah, é? Sim. Ele é... Primo da final da minha mãe. Ah, olha. A minha mãe é Álvares da Silvia. Álvares da Silvia. Tudo álvares. Álvares é tudo gente boa. Ele faz tempo que me pedia. Tem que ir lá falar com o senhor Alfredo. É algo, né? É. Também estamos lá. Faz tempo que o Celso tem que falar com o senhor Alfredo lá. Que ele tem muitas histórias para contar. Sim. Bastante. E o senhor sempre participou da comunidade. Sempre ajudou aqui. Tem saudade do quê? O senhor tem saudade de alguma coisa? Não. É. Eu estou feliz assim. Está feliz. Está feliz. O senhor torce para algum time? Não. Também não. Só para aquele que ganha. É. Está certo o senhor. Está certo o senhor. Está certo. Está certo o senhor. Ficar torcendo para o time só para sofrer aqui. E o senhor tem muita amizade aí com o senhor. Mas graças a Deus. Amizade. Eu até às vezes com vergonha. Porque bastante gente... Você que nem meu pai para mim. Eu sou o pai só do meu filho. Mas é porque as pessoas lhe querem bem, né, senhor Alfredo? Mas é porque, certo, eu considero. Mas eu falo brincando, coisas assim também. E os seus irmãos, o senhor me falou, não é? Onze irmãos, alguns já faleceram. Tem dois. Três. Dois homens e uma mulher. Dois homens e uma mulher já faleceram. Moravam por aqui mesmo ou não? Claro. Mas um morreu no Ampere e outro morreu aqui. Aqui. E o outro morreu no Estigamarca, aqui perto de Quedas. Ah, lá perto de Quedas, Iguaçu. Porque então... Mais velho. Mais velho. Quando vocês vieram para cá, vocês ficaram morando todos aqui. Aqui. Nesse local aqui. Né? Comunidade do Rio Tunal. Rio Tunal. Rio Tunal. Ou porque tinha muita tuna? Tuna. Eu acho que é no mato. É no mato. Viu? E aqui tinha muita caça, tinha muito passarinho aqui, muita caça? Tinha pouca. Caça não é... É. Tatu. Tu. Leva, pô. Leva, leva, leva. Sim. É comunidade aqui, uma comunidade que pertence ao município de Manfrinópolis, né? Manfrinópolis, o Daurico mora perto aqui, já foi vereador, acho que trabalha, mora próximo aqui, né? É, agora se apresentou, mas é... Terceiro dia ele era secretário do Quilalume. É. Tava na prefeitura lá de Manfrinópolis, né? Tava na... Então, aonde o senhor Alfredo vai por aqui, todo mundo conhece o senhor Alfredo. Mas, graças a Deus, tudo me conhece. Meu senhor... Se eu chegar no Planalto, tudo me conhece, Terezinha, tudo me conhece, Barra Grande, tudo me conhece, 15 de novembro, tudo me conhece. Maravilha. Se o Alfredo da Silva, por que que apelidar de Zacaria? Porque... apelide. Zacarias é o nome do final do meu avô. Zacaria Fernandes da Silva. E daí já começaram a chamar meu pai de Zacaria e passou para nós. Passou para os filhos. Passou para os netos. Passou para os netos do seu Zacaria. Já deu com esse apelido de lá, de Campos Novos. O seu Zacaria morava lá em Campos Novos, então? Que era o seu avô? O meu pai e o avô. O meu avô e o meu pai moravam lá. Ah, e o seu avô ficou por lá, não veio pra cá. Não, é que ele não veio. Zacaria, seu Zacaria. Então, em vez de chamar seu Alfredo da Silva, estamos falando que o seu Zacaria, que está com 87 anos, não é? Fez agora... Hã? 87. 87. É, 87 anos. É, 87 anos, tem uma filha Fleira, os outros filhos que moram por aí também, e que contam um pouco da sua história de vida para nós e para os ouvintes. Amizade é importante, né, senhor Alfredo? Ah, é o prazer maior que eu tenho é amizade. E a saúde, saúde eu tenho... Está bem de saúde? Nunca fiquei internado. Nunca ficou internado? Conheço o hospital, não, quando é elevado, entre... Afinal, a minha mãe foi operada em Curitiba, lá no hospital, as coisas, há nove dias internado, lá. E daí, depois, tive que levar mais 14 vezes. Olha só. E o senhor anda cavalo ainda ou não? Não, vim de até o cavalo. Por que que vendeu o cavalo? O cavalo era muito ligeiro, porque com medo de me derrubar. Eu não podia lutar mais o cavalo. Eu queria... É, tinha um cavalo bom aí, né? É. Está bom, senhor Alfredo, né? A gente fica feliz de falar um pouco, esbibitar um pouco da sua vida. E esse gerro aí é gente boa, o baiano? Mas é... É que está perdendo aí. É, não dá para agavar muito, hein? É. É bom, baiano? Fala, baiano, diz alguma coisa aí, baiano, então. Fica aqui, baiano, senta ali do lado, ali, baiano. O baiano quer... Dá para abrir a câmara um pouquinho e o baiano... O baiano, às vezes, ajuda o Arquimedes também. É verdade. Fala alguma coisa, baiano. Soelho, eu me sinto tão feliz de o senhor vir nessa casa do meu sogro, uma pessoa humilde. Um homem assim, ó... Não é falar, Soelho. Para quem entrou na família dele com 18 anos, já estou com 64 anos. Para mim é um prazer, Soelho. De coração. Esse sogro aqui, ó... Eu consegui enganar o pai. Meu pai faleceu com 77. O Cusogo fala, eu escuto. É um pai que dá um bom conselho, isso aqui. Tá certo. Eu tenho minha esposa, que é filha dele, até eu convidei, né? Mas ela não quis vir, né? Porque ela não anda mal de... Com braço, de saúde, né? Aí eu falei, amanhã eu vou esperar, Soelho, Soelho... Ainda bem que eu estava lá esperando. E tu sempre morou aqui, baiano? Aqui eu entrei com 18 anos, estou vivendo até hoje. 18 anos. 18 anos. Tu veio de onde, baiano? Eu vim de natural, do estado de São Paulo, para Corbele. Ah. Pé de Cascavel, dá 18 quilômetros. Aí de Corbele, o final do pai comprou aqui, nós divisas com o sogro, o terreno, 11 arqueiros. Aí, viemos lutando, lutando. E meu pai, depois eu casei, fui num paiolzinho do velho. Fiquei 30 dias, pô, o meu sogro vendeu um lugar, morei num paiolzinho dele. Depois fiz uma casinha para cima, com talbinha, e fomos levando a vida e tomando um mer. E graças a bom Deus, o sogro vendeu a terra, repartiu com nós uma parte, ajudou toda a família, que é certo, é certo. Aí comprei uma charquinha aqui na beira, na esquina, estou vivendo aí. Estão vivendo aí. Graças a bom Deus. E a mulher trabalhou um tempo na saúde, foi funcionária, né, do estado, se aposentou. Aí, parou de trabalhar, só cuida as panelinhas e os bichinhos em casa. Eu também estou aposentado. Tu era um namorado meio atrevido ou levou sério o namorado? Não, levei sério, pedi de santo no sogro. Pedi, para ele, pode contar a verdade. É verdade, é? É? O Gero é gente boa, então? Isso aí é o Gero Bão, então. Dá para tocar aquela música Gero Bão. Não se mistura. Aí, se achemos com a minha esposa, pedi de ser meu sogro e fui no noivo. Aí vira e mexe, sabe, o namoro dá um probleminha, né? Aí convidado e me acompanhou. Mas casei até hoje, estamos casados para duas leis, graças a Deus. Que maravilha, que bom. Seu Alfredo, o senhor gosta de música do Giro de Freitas? É? É. Gosta de música gaúcha? Gaúcha. Música gaúcha. Gaúcha de Campos Novos. É, gaúcha de Campos Novos, porque ele é bem divisa com o Rio Grande. Fica bem na divisa. Bem na divisa, né? Bem na divisa. Nós vamos tocar aquela música Assim Que Eu Sou. Assim Que Eu Sou. Vamos oferecer para quem aí, senhor Alfredo? Seu Zacaria. Nós para todo o povo aqui do Tuna. É, vou chamar o senhor de Zacaria, então. É, o mais conhecido. Mais conhecido. Uma vez veio meu tio lá de Campos Novos, chegou no Planalto, perguntava por Fernandes da Silva, ninguém conhecia. Daí falou de Zacaria, ah, já pegaram, eu puxei daqui. Seu Zacaria. Tá bom, seu Zacaria. Muito obrigado, o senhor conta. Ah, o senhor é devoto de que santinho, de que santa? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, você me ajuda, mas... Sim. Nossa Senhora de Fátima. É devoto de Nossa Senhora de Fátima. Faz suas orações aqui. Vejo aqui, imagens de Nossa Senhora, né? Baiano, tira aquele quadro da irmã lá, faz favor, Baiano. Passa por ali, passa por trás da nossa cana. Isso. Quero mostrar aquele quadro ainda. É um orgulho ter uma filha freira, né? Ah, esperaninha uma honra. É, deixa nós colocar aqui. Ó, deixa nós colocar aqui pra mostrar aqui, né? É orgulho, né? É, uma honra muito grande. Exato, exato, exato. Olha só, irmã Zeli Fernandes da Silva. Eu acho que eu conheço ela. E ela esteve no Ampério. Ela vem seguindo no Ampério. É, eu acho que eu conheço. Tua felicidade se estende de geração em geração, meu senhor. Irmã Zeli Fernandes da Silva, Paróquia São Marcos, Nova Veneza, 31 de janeiro de 2019. Recebeu essa homenagem. Que maravilha. Que maravilha. Então, um abraço pra irmã Zeli, né? Que nós já mostramos aqui no programa. Que maravilha, né? Um abraço pra ela e pra todos, né? Pra todos os filhos, toda a família, né? Pra família. Então, tá bom. Obrigado, Baiano. Muito obrigado, senhor Ed. Deus que abençoe o senhor e a equipe do senhor ir pra Rádio Ampério. Deus que abençoe todos vocês, o trabalho de vocês, a Rádio Ampério. Nós escutamos 24 horas por dia. E outra que eu escuto também lá na Rádio do Valeu Frizo. Obrigado. Obrigado. O Zelírio, que morava aqui por perto, aqui. O senhor sempre tá escutando a Rádio Ampério também. Mas o meu rádio... Tem que dar uma ajeitada nesse rádio aí, então. Mas eu não tenho prática. Não tenho prática. Vamos ajeitar esse rádio aí pra ficar com som forte aí pra ouvir. Pega só a FM. Pega a AM também, mas... Demora pra achar... Mas daqui uns dias nós temos a Rádio Ampério e vai virar FM. Daí vai melhorar. Daí melhora. Daí melhora. Então tá bom, meus amigres. Esse foi o senhor Alfredo da Silva, que mora no Rio Tunal, participou do nosso Papo na Varanda. Na produção aí a nossa produtora, a Ana, que cuida dessa parte. Ela quer arrumar tudo, a moça aí quer arrumar tudo pro pessoal ouvir nós. Ouvir e assistir nós. Muito bom. E nós dois muito bonitos, né? Sim, bonito. É, né? Nós dois somos muito bonitos, né? Então tá bom, meus amigos. Aqui tá uma cuida, presente pro senhor, ó. Mas muito obrigado pelo presente. É. Uma cuida, deixa eu tomar um chimarrão. Tomar um chimarrãozinho. Tomar um chimarrão. E a erva. A erva? A erva é o baiano que compre aí. Baiano que se vire. Meus amigos, obrigado pelo carinho. Vamos deixar tocando do Gildo de Freitas, Assim Que Eu Sou. E eu que agradeço muito a vocês. E essa música é boa. Boa. Então obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Papo na Varanda nesse final de semana. Gildo de Freitas, Assim Que Eu Sou. Um grande abraço. E até o próximo final de semana, se Deus quiser. Gildo de Freitas, Assim Que Eu Sou Sou Compostor de Dois Lados Um é bom, outro é ruim Não é defeito do corpo Eu gosto de ser assim O que presta, o que não presta Terão sempre o mesmo fim Sou ruim porque não deixo Pisar em cima de mim Eu sinto bem como sou A minha mania é esta Sou servidor dos amigos Sem alegrar qualquer festa Pra defender um pequeno Eu quebro o chapéu na testa E só uso lato ruim Quando o caboclo não presta Não vou atrás de Fuxico Nem gosto de Lero Lero As pessoas que se humilham São as que eu mais considero São as que eu mais considero Pra quem faz e acontece Eu me chamo catespério Ganho bem e me governo Faço da vida o que eu quero Não tenho medo da morte Se um dia ela vier A natureza me trouxe Me leve quando quiser Jamais eu dobro a espinha Pra esse tipo qualquer Só me entrego pra carinho Quando gosto da mulher Assim mesmo nem por elas Eu nunca fui governado Gosto delas porque sei Cumprir meu dever sagrado Respeito a China que eu gosto Pra também ser respeitado E a não ser de meu pai Nunca corri de barbado Não sou de muita confiança Nem como nada enrolado Eu preciso dizer isso Porque ando ameaçado Eu sou redondo e não perdo Pra qualquer tipo quadrado E é na hora do perigo Que eu rolo pra qualquer lado Vou dar o meu endereço Onde o Gil do Freita mora No bairro da agronomia O resto eu explico agora Na parada 22 Eu atendo a qualquer hora Sendo poro pode entrar Se não for fique lá fora Em tambor de galo puro Mestiço não calça espor A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda Um programa feito com muito carinho Para deixar registrado um pouco Da história de cada um Dos nossos pioneiros de Ampere E região